Hoje é dia do vovô, dia da vovó, aquela pessoa especial que faz a comida que você mais gosta, que sabe as coisas que você precisa, que até dá uma bronquinha de vez em quando, mas que você tem muito carinho, muito amor. Parabéns, feliz dia do vovô e da vovó pra você que já vive essa melhor fase da vida. E no programa Vida e Saúde de hoje a gente celebra não só você, mas também vamos conversar sobre atividade física na terceira idade. A geriatra Ellen Lessa já está aqui e ela vai falar pra gente um pouquinho dos benefícios de se adquirir esse hábito mesmo já vivendo a terceira idade. E ainda aqui no programa de hoje o Claramente traz pra você a importância do exercício físico para a nossa mente. Tudo isso aqui agora, o programa tá só começando e tem receita boa pra você. Você sabe que todas as receitas são saudáveis aqui. Hoje eu trago esse delicioso manjar branco com calda de manga e laranja. É delicioso, gente. Tá só começando, a gente faz um breve intervalo e na volta tem muito mais pra você.